Esse é o Ronaldo Nogueira Você pegou na casa, se não cai a rã do rabo Na pista eu sou o príncipe, o meu cavalo é rei Todo tremiozinho na pira quando sabe que cheguei Na frente do cavalo eu só aceito a cabeçada Ainda não achei o boi que sustenta e a passada Não vendo meu cavalo, nem troco por ninguém Se quiser gostar de mim, vai gostar dele também Na frente do cavalo eu só aceito a cabeçada Ainda não achei o boi que sustenta e a passada Não vendo meu cavalo, nem troco por ninguém Se quiser gostar de mim, vai gostar dele também Não deu valor a mim, não deu valor ao meu cavalo Não deu valor a nada Ô mulher, até rir Aposto no boi, que palpita errado Depois que pegou na cauda, se não cai a rã do rabo Na pista eu sou o príncipe, o meu cavalo é rei Todo tremiozinho na pira quando sabe que cheguei Aposto no boi que palpita errado Depois que pegou na cauda, se não cai a rã do rabo Na pista eu sou o príncipe, o meu cavalo é rei Todo tremiozinho na pira quando sabe que cheguei Na frente do cavalo eu só aceito a cabeçada Ainda não achei o boi que sustenta e a passada Não vendo meu cavalo, nem troco por ninguém Se quiser gostar de mim, vai gostar dele também Na frente do cavalo eu só aceito a cabeçada Ainda não achei o boi que sustenta e a passada Não vendo meu cavalo, nem troco por ninguém Se quiser gostar de mim, vai gostar dele também Chama, amor, piseleiro, menino Céu Rolando Nogueira, em nome de LC Produções e Eventos Música